oi pessoal do youtube beleza vim aqui passear a minha sala no discord que é uma sala muito legal de taekwondo eu vou gostar de fanartes taekwondo saco? sabe que é fanartes? desenhos taekwondo saco? pra vocês inventarem seus desenhos, postarem seus desenhos que vocês achem de mim vocês gostarem de postarem desenhos taekwondo, desenhos de anime que vocês gostarem mais saco? então essa sala do discord que eu queria é pra postar de desenhos saco? então vocês que gostem de desenhos, cortes de anime, essa aula é especialmente pra vocês então vou deixar o link aqui na descrição da sala discord e o link na descrição da sala discord aqui o link na descrição aqui em baixo então se vocês gostem de minhas cortes de anime, o canal no youtube, não deixe ta essa sala aqui e postar seus desenhos, postar suas fanartes, postar suas... daqueles que vocês acham, sacaram? então da aquela forcinha no like aqui em baixo deixei a soinha e só gente e fé, e fé que a panela vai acabar então... até mais, tchau gente, tchau!